E a mais conhecida manifestação da cultura popular do Maranhão, o Bumba Meu Boi, virou patrimônio cultural do Brasil. A celebração reúne música e dança e encanta pelos bordados do boi e pelos instrumentos musicais artesanais. O público participa das apresentações que contam a história de um boi precioso que é querido pelo dono e pelos vaqueiros.